Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, antes de começar deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade aqui do canal. O Santos está tentando trazer mais alguns reforços para essa temporada e está de olho no lateral Jorge, que atualmente está no Porto de Portugal, mas pertence ao Mônaco, o Santos vê uma negociação lenta, mas confia na contratação do lateral esquerdo Jorge. O jogador de 22 anos está no Brasil à espera de um desfecho positivo, o Atlético Mineiro e o Flamengo também tentaram a contratação, depois do Peixe encaminhar o negócio, mas já há um acerto verbal em um compromisso em atuar na Baixada Santista. O Alvinegro conversa com o Mônaco e com o Porto e vê os valores altos envolvidos, porém não teme perder o lateral. Um dos entraves é o valor de compra fixado no final do contrato, o Mônaco quer pelo menos 8 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais. Enquanto tenta avançar por Jorge a passos curtos, o Santos também busca viabilizar os 6 milhões de reais da multa recisória de Felipe e Jonathan, ainda nesta quarta-feira. O Ceará ainda tem até o fim da semana para poder acionar a justiça. Com a ideia de ter Jorge e Felipe e Jonathan à disposição de Jorge Sampaoli, o Santos não deve renovar com o Ourinho, o único jogador da posição atualmente. O seu contrato termina no fim de maio. Então o Santos buscando contratar um lateral esquerdo, perdeu o Dodô que vinha fazendo boa temporada com a camisa do Santos. O Santos tinha ele por empréstimo, ele voltou para a Sampdoria e no mesmo tempo já veio para o Cruzeiro. Então o Santos perdeu um lateral muito bom que vinha fazendo muito bem o seu papel. E agora a diretoria Santista quer trazer mais um lateral de peso para estar jogando na equipe do Santos. E o entrave que tem, o único entrave que está impedindo o Santos de seguir em frente com essa negociação, é esse valor de compra fixado ao final do contrato, ao término do contrato de empréstimo. São 8 milhões de euros e é um pouco além do que o Santos tem em caixa hoje. Os times brasileiros, como todo mundo sabe, tirando alguns, tem muitos problemas financeiros. Estão buscando contratar aí os jogadores bem barato. Então o que está dando um entrave nessa negociação com o Jorge é esse valor de compra fixado ao término do contrato. Mas isso não está assustando o Santos, não está abalando a presidência Santista. O que quer trazer esse jogador aí para ele estrear ainda no Campeonato Paulista e está ajudando o Jorge Sampaoli no restante da temporada também. Na minha opinião, se o Santos conseguisse esse dinheiro no final do contrato por empréstimo e contratasse o Jorge seria uma boa, porque o Jorge é um ótimo jogador. Desde a época que ele atuava aqui no Brasil, ele vinha fazendo um bom papel. Um jogador muito ágil, muito rápido, que também ajuda na marcação. Então eu acho que o Santos ganharia sim um bom reforço, ganharia um jogador de qualidade para estar atuando, para estar defendendo as cores do Santos. E na minha opinião, o Santos ganharia muito com isso. E o próprio Jorge também ganharia muito com isso, porque lá fora os jogadores brasileiros que saem cedo não são muito valorizados. Eles ficam muito no banco. A gente está vendo isso com o próprio Guilherme Arana, que saiu daqui do Brasil com uma grande badalação e agora já está retornando para o Brasil. O Corinthians está de olho no Guilherme Arana. E a gente vê isso. O próprio Gabigol também, quando saiu do Brasil e foi jogar fora, não vingou. Então muitos jogadores brasileiros estão tendo essa dificuldade de jogar lá na Europa. Então eu acho que para os jogadores novos que estão saindo do Brasil, retornar é um bom negócio. Jogar no Brasil é um bom negócio. Até ter uma experiência a mais e ter aí a possibilidade de sair. Então o Santos tentando trazer mais um reforço para essa temporada, já para o Campeonato Paulista. E vem trabalhando muito forte em cima dessa contratação do Jorge. Mais informações sobre esse caso, venho trazer para vocês. Então fiquem ligados aí no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E se inscreve aí, para ficar por dentro de todas as novidades. O vídeo vai encerrando aqui. Espero que tenham curtido. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.